Fala rapaziada do Legal Azulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Ennassiz aqui com vocês pra gente falar um pouco aí sobre o Clube do Remo, informações, notícias, a escalação do time Azulino pra amanhã tem mudanças, pode ter mudanças também, a gente vai falar um pouco mais aí sobre isso também mas antes eu peço pra você amigo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando chegarmos a 25 mil inscritos, 3 camisas pra vocês do Clube do Remo, tá? se você meu amigo, quer comprar um óculos, você tá no lugar certo, é idiota que tem melhores lentes e armações do mercado por aquele precinho especial, você ainda ganha aquele desconto por ser inscrito no Legal Azulino tá esperando o que meu amigo? vai na idiota que diga que você é inscrito no canal e ganhe aí o seu desconto e se você também tá com fome e quer comprar aquele lanche aí, aquele lanche melhorado é só ir lá, tá? na Super Lanche, que você garante aí o seu desconto também de 10% vai lá na Super Lanche, diga que você é inscrito no canal, liga pra eles, fala que você é inscrito no Legal e quer ganhar aí os 10% de descontos prometidos pelo Legado você vai ganhar os 10% de descontos em qualquer produto lá da Super Lanche então vai lá, diga que você é inscrito no canal e ganhe aí o seu desconto então meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo bem pessoal, vamos lá né, vamos começar falando aí sobre a entrevista do Bentes rendeu muito pano pra manga né, deixou o torcedor mais irritado do que já tava agora eu vou te dar um conselho Bentes, quando for assim cara, nem vai falar nada cara nem fala nada, nem dá entrevista não o que acontece pessoal? o Fábio Bentes deu uma entrevista dizendo que por causa da bilheteria né, por causa da bilheteria o Remo corre sério risco de não conseguir honrar os seus compromissos salário de jogadores de alguns pés de rato né, que o Bentes contratou aí eu vou só falar uma coisa aqui Bentes, eu poderia aqui descer a lênia em você, sabe? perdi um tempo do vídeo aqui, de descer a lênia, mas eu vi que tem alguns babacas que já fizeram isso oportunistas que esperam só você dar um mole pra acabar aí com a sua imagem no Clube do Remo não vou fazer isso é o seguinte cara, quando você vai na imprensa, dá esse tipo de entrevista dá uma entrevista como essa, dizendo que por causa da bilheteria que você não vai conseguir honrar os compromissos começa a chorar a miséria como você sempre faz isso aí, quem conhece o seu mandato, quem conhece o Clube do Remo sabe muito bem disso você só mostra o quanto você é fraco o quanto que você é um presidente fraco você disse que, eu lembro de um tempo atrás que você disse que a camisa do Remo é pouco mais de 200 mil reais né, de patrocínio e você disse isso com orgulho nos olhos porque era antes, antes era bem menos e ontem eu tava até discutindo num grupo aí de WhatsApp né, com o torcedor do Remo, porque ele falou que quem é que vai querer pagar o N quem vai querer pagar 500, 400 mil na camisa do Remo quem vai querer pagar no time de Série C enquanto essa mentalidade continuar, enquanto você ficar dependendo de bilheteria para conseguir honrar o compromisso, não for atrás de patrocínios porque clube nenhum, clube nenhum sobrevive de bilheteria não é o Remo que vai sobreviver o clube precisa de patrocínios patrocínios fortes não é o açaí do tio Chico não com todo respeito todo respeito, mas tem que ser patrocínios fortes para a camisa do Remo que é um clube centenário, um clube tradicional, um clube grande no norte e não tem e aí, quando você chega e fala que, né, a bilheteria que vai comprometer aí a questão do pagamento dos jogadores, né você simplesmente, cara tá assinando o seu certificado de fraco de um presidente que não se move para conseguir patrocínios e você vou te falar uma coisa aqui você nunca vai conseguir acesso para a Série A, cara isso se você conseguir um acesso para a Série B de novo porque a sua mentalidade ela é muito fraca, Bentes ela é muito fraca você não sabia o que fazer na Série B, cara eu acho que você não esperava o acesso do Remo às vezes eu tenho essa impressão aí é triste, cara é triste eu não tenho nem o que falar para você aqui eu não tenho nem o que falar eu vi a sua entrevista li a sua entrevista também eu coloquei a mão na cabeça e disse ele não disse isso, velho ele não falou isso o que você fez para mudar? quantas vezes você chegou para a gente e assumiu que estava errado, cara nenhuma vez você fez isso e você quer que o torcedor vá assistir pé de rato como o PH na esquerda do Remo? você quer que o torcedor vá ver um time que não tem banco de reservas? mal tem os 11 titulares? e ainda cobre uma fortuna para isso? você, cara sinceramente, é uma decepção, cara é uma decepção a cada dia que passa a cada entrevista que você dá eu fico mais decepcionado, cara não vou ficar aqui descendo a lenha não tentando acabar com a sua imagem porque eu não ganho nada fazendo isso não ganho nada eu só quero que você reflita coloque a mão na consciência e corra atrás de 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 condições para que o Remo honre seus compromissos bilheteria, meu amigo na pandemia como é que você conseguiu honrar os compromissos? é isso que eu fico me perguntando também vamos lá, né vamos falar agora aí sobre o mercado da bola do Remo pessoal ontem eu trouxe aqui a informação de que o Remo estava prestes a anunciar um lateral esquerdo e um ponto a direita essa informação ainda né ela ainda está de pé só que hoje eu descobri que o Remo tem está palavrado aquele velho papo de antes está palavrado aí com o lateral esquerdo Jean Victor aquele mesmo que o Remo tentou ano passado e não conseguiu foi para o Cruzeiro ele está no Futebol Paulista e o Remo está esperando o Futebol Paulista acabar para anunciar esse jogador para a Série C o que eu posso falar aqui para vocês que estão esperando esse cara porque para vocês não terem anunciado lateral esquerdo até agora é porque vocês estão esperando esse cara com o PH na esquerda vocês não ganham o Campeonato Paraense desculpa mas vocês não ganham não ganham porque vão marcar a ponta direita do Remo sabendo que a esquerda não funciona porque tem um desculpa a palavra aí mas tem um lixo lá tem um cone lá na esquerda e aí os caras vão vai ser fácil marcar o Remo hoje é fácil marcar o Remo então vocês tem que anunciar logo esse lateral esquerdo urgente o PH não devia jogar nem com a turna porque isso é um cara é um perigo esse cara jogar na ponta turna é um perigo mesmo a gente jogando em casa é o primeiro clássico daqui a pouco eu vou falar um pouco mais pode ter mudança na esquerda mas o Remo precisa contratar um lateral um ponta o Remo precisa ter um banco também de reservas você esperar que o Veraldo Luan o Elton Rony esses caras resolvam uma partida entre e resolvam uma partida é esperar muita coisa cara não vai acontecer desculpa mas não vai acontecer mas o Remo está atrás eu só espero que vocês contratem e anunciem logo esse lateral esquerdo para que a gente possa também ter um pouco mais de esperança com o time do Remo porque está puxado está extremamente puxado antes da gente falar sobre o time titular do Remo de amanhã que vai ter mudanças provavelmente eu quero falar um pouco aqui da Bet Nacional para vocês primeiro comentário fixado clica aí começa a fazer suas apostas hoje eu tomei no ramo no Baio de Munique tomou de 4 a 2 lá no acompanhei pela uma futebol também tá Baio de Munique perdeu mas você pode também ganhar dinheiro na Bet Nacional primeiro comentário fixado clica aí meu amigo se cadastra depósito e saques todos via Pix você o saque o saque mais rápido do Brasil você pode fazer o saque a hora que você quiser tá dos seus ganhos então clica lá Bet Nacional primeiro comentário fixado e apoia aí aporte também ajude aí a mídia alternativa do Clube do Remo e se você também quer investir o seu dinheiro aqui também no comentário vai estar o link da Inamo.shop vai estar o link também do Instagram no Instagram não do WhatsApp e também do Telegram deles você clica lá eles vão te dar algumas dicas de como você investir seu dinheiro então vá lá clica lá se cadastra também na Inamo.shop se você quer investir seu dinheiro se você quer apostar seu dinheiro vá lá na Bet Nacional e aporte aí nos jogos nos campeonatos que estão acontecendo então meus amigos vamos lá vamos lá para a escalação do Clube do Remo que pode ter mudança na defesa azulina porque o Bonamigo hoje trabalhou o time e trabalhou algumas alternativas para a esquerda a verdade é que ele trabalhou também na semana passada mas continuou com o PH então se você amanhã vê o PH não estranhe isso na esquerda mas ele trabalhou com o Ronald e o Marlon na esquerda o nome que eu acho mais ideal para a esquerda do Clube do Remo é o Marlon ele pode promover também a volta do Marlon na defesa que pode acontecer também então a gente tem uma escalação aqui pré-definida para vocês Vinícius no gol Ricardo Luz na direita Daniel Felipe na defesa junto com Everton Senna ou Marlon ou Kevin o Bonamigo treinou ali algumas alternativas também para a defesa é verdade que o Everton Senna ainda não está 100% deve continuar deve continuar no banco mas logo logo deve assumir essa posição de zagueiro titular do Clube do Remo na esquerda está aí esse impasse Marlon pode ser deslocado para lá Ronald pode ser deslocado para lá ou pode continuar com o PH eu acho que a terceira opção tem que ser descartada urgente pelo Bonamigo que não tem condições esse cara jogar na lateral esquerda do Remo esse cara não tem condições de jogar no time do Remo então é isso no meio campo Pingo e o Shoa devem fazer a dupla de volante devem continuar com esses dois mais à frente G2 garantido e o Eric Flores também no time do Remo e no ataque Brenner e Bruno Alves aquele ataque que você já conhece aquele quarteto que vem dando o trabalho nesse campeonato paraense lembrando que os ingressos os mil primeiros ingressos de cada lado estão promocionais você pode comprar a 20 reais acabando volta a 30 tudo a 30 foi a alternativa que o Bentes teve para atrair mais o torcedor a verdade é que o torcedor está desanimado está triste ainda porque esperava tinha uma expectativa de um bom time para o Parazão um bom time não um time competitivo esse time do Remo nem competitivo ainda é mas eu não vejo também um time ruim totalmente ruim como eu vejo muitos torcedores falando que o time é horroroso eu não vejo esse time como um time horroroso dá para jogar um campeonato paraense sim só que o Remo não tem banco de reservas e não tem lateral esquerda isso aí já era para ter sido providenciado há muito tempo mas amanhã lembrando as lives aquecimento intervalo pós-jogo todos aqui no legado tá bom você fica por dentro das informações a gente vem aqui bate aquele papo lembrando que o tradicional vídeo do pós-jogo amanhã também vai ter react react no Eliasportes não fica ligado aí que a gente vai falar bastante aí do futebol do clube do Remo amanhã do jogo Remo Tunnel clássico primeiro clássico do clube do Remo na temporada então é isso meus amigos muito obrigado até a próxima tchau tchau